Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virginia, da Ateliê By Vic Chique. Pra você que tá sempre com a gente, muito obrigada. O nosso sorteio do chinelo rose tá um pouquinho atrasado. Eu sei, gente, calma. Eu tava passando por umas coisas aqui em casa e eu não tive tempo de tá fazendo, tá? Então, eu vou tá fazendo hoje. Todos os comentários, eu escrevi os nomes, ó. Deixa eu ver se... Ai, a luz tá muito forte, né? Ai, deixa eu ver se consigo fazer. Ó, tá vendo? Ó lá. Todos estão aqui, tá? Então, eu tô colocando todos aqui. Quem comentou duas vezes tem dois papelzinhos, quem comentou cinco vezes tem cinco papelzinhos, quem comentou uma vez só tem um papelzinho. Então, é assim, ó, tô colocando todos aqui, ó. Tá, gente? Deixa eu abaixar, então, um pouquinho pra vocês verem. Ó, agora dá pra ver. Então, eu tô colocando todos aqui e eu vou tá fazendo o sorteio hoje, tá? Eu vou tá colocando lá no comentário a pessoa que ganhou, certo? Vou tá respondendo lá no comentário e vou tá mandando no nosso grupo do... WhatsApp também. Grupo não, na linha de transmissão do WhatsApp, tá? Mandando pra todo mundo, pra todo mundo ficar sabendo quem foi que ganhou. Ó, tá aqui, todos estão aqui. Então, nos próximos sorteios funciona assim, ó. Quanto mais você comentar, mais papelzinho teu vai ter aqui dentro do potinho, tá? Então, se você fizer dez comentários, vai ter dez vezes. Então, você tem dez chances pra tá ganhando, tá joia? Então, vamos ver quem que ganhou a postila completa do chinelo Rose, hein? Ó, vou virar, vou mexer e vamos ver quem que ganhou. Ganhou a Rose Malira. Olha, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Ai, mostra. Tá muito claro por isso. Ó, Rose Marie, tá vendo? Eu vou fazer um print e vou colocar no finalzinho do vídeo, tá bom? Pra vocês poderem tá vendo melhor, tá bom? Minha iluminação eu mudei agora, então, tô me ajustando com ela. É a Rose com Z, tá bom? Ó, dá pra ver aqui, tá joia? Então, eu vou tá tirando uma foto desse papelzinho e pondo no final do vídeo pra vocês ficarem sabendo, tá bom? Parabéns, Rose. Até o próximo sorteio. Um grande beijo e até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.